Mas, de uma maneira geral, estamos todos apreensivos em relação ao futuro e ao impacto que este novo confinamento está a ter no setor e na economia em geral. Sabes, quando há, existe uma incerteza e tens que lidar com um planeamento que passa a ser diário e não estudado há um ano, dois ou três anos, tudo isto traz apreensão e traz incertezas. Eu acho que os empresários deste ramo de atividade, e principalmente os associados à PDCA, temos todos uma enorme resiliência e uma capacidade de adaptação. Não é só ao Conselho Car que a têm, praticamente todos a temos, mas gostaríamos que este esforço também se fosse reconhecido pelos governos, pelas nossas pretensões fossem ouvidas. Aqui estamos até a falar de uma forma generalizada, porque todas as associações sabem o que é que se passa, estão fartos de chamar a atenção e estes esforços deviam ser ouvidos. Olá a todos, com muito prazer que mais uma vez estamos aqui para um outro cast do setor virtual. Hoje temos a presença de uma pessoa que é referência do setor automóvel, Nuno Silva, que arrancou com o Conselho Car há mais de 30 anos, ou há 30 anos, diria mesmo, foi em 1991. O Nuno é atualmente o presidente da PDCA, uma associação criada e em bom tempo no sentido de criar aqui uma dinâmica e uma maior ligação e associativismo entre os profissionais de usados e complementar também já são de outras associações, e por isso desde junho do ano passado até após o primeiro confinamento ela assumiu esta responsabilidade de aquilo que eu posso observar está a ter um excelente trabalho e uma pessoa com um espírito muito conciliador. E também, o Nuno é uma pessoa dos automóveis há muitos, muitos anos, a própria Conselho Car, tem o time Conselho Car, onde o Nuno é navegador da equipa, penso eu, com o seu sócio. Não é assim, Nuno? Tudo bem? Olá, boa tarde a todos. É essa, senhora. É uma parceria que nós temos em sociedade, tanto na Conselho Car como nas corridas, por isso somos sócios em todos os lados. Olha, nós estamos aqui quase como irmãos gêmeos, de camisa branca, mas pronto, o tempo está melhor, eu também já me deixei de estar aqui com uma malha por cima, por isso estamos aqui perfeitamente alinhados, tu estás com uma imagem de Lisboa por trás, eu aproveitei o espaço que eu tenho para ter aqui um escritório em casa no meu home office. Então vamos lá, olha, vamos começar este nosso motocast por pedir um bocadinho um bilhete quase automobilístico, um bilhete de identidade, está bem? E a primeira pergunta que eu te lançava era, se te lembras qual foi o primeiro carro que tu tiveste? É um Honda Civic 1.4 GL 1991, é inesquecível esse carro. É pá, esses carros eram, era aquele que acabava assim, era super desporteira, eu adorava esse carro, mas era, eram três portas, com certeza, não era aquilo, é pá, esse carro era lindíssimo, fazia um sucesso na nossa altura, nós somos da mesma geração. Era um carro que eu adorei, inclusive o terceiro primeiro carro. Era preto ou vermelho? Era preto. Estás a ver, é pá, era as duas cores que na altura aquilo tinha mais impacto. Olha, e hoje em dia, estás mais nas mudanças automáticas ou ainda te mantens fiel à caixa manual? Assim, eu naturalmente adoro conduzir, por isso gosto de ambas, mas se notarmos bem para a evolução que as caixas tiveram, hoje em dia se calhar tendo mais para uma caixa automática. Também é pá, eu gosto imenso de conduzir e ainda caixa manual, mas a verdade é que uma pessoa no carro passa metade do tempo ao telefone, não sei o que, não sei o que mais, tendo na automática, tem outra portuguesa, não é? Completamente diferente. Olha, e o que é que na tua opinião, que és uma pessoa que tem essa visão de 30 anos, trabalhar multimarca, o que é que é para ti o melhor carro produzido até agora? Dentro daquilo que tu conheces, não vou estar a falar aqui de supercarros, não é, mas de carros. Não vou falar muito cinérica, mas se calhar em termos de qualidade, eu elegi a um Mercedes Class S dos anos 80, se aliarmos a paixão e a razão, eu acho que se calhar um Porsche 911, mas em termos de engenharia e modelo de negócio, o Carocha é imbatível, pronto. Exatamente. Um foco, um pouco, tudo em carros antigos, mas acho que... São grandes exemplos, são grandes exemplos. Não, e mesmo se falasses, por exemplo, do Golf, não me estranhava, não é? Também é um carro da Volkswagen, também. Mas quem gosta de carros, daqui a bocadinho, também vamos ter um carro de cada marca que vamos gostar, por isso... Exatamente. Nós que andamos nisto há muitos anos, acabamos de ter essa história. Olha, a última pergunta que te fazia aqui em termos de automóveis é, para ti, que gostas de conduzir, o que é que é a estrada mais bonita em Portugal para conduzir? Olha, se calhar a Nacional 304, que é entre Ribas e Maldinho de Baixo, que atravessa ali uma parte do Parque do Alvão, eu acho que essa estrada é estupenda. Lindíssima. É lindíssima mesmo. Acho que as curvas... Está tudo no sítio perfeito. Acho que é brotão. Maravilha, maravilha. Olha, então deixa-me entrar aqui um bocadinho agora mais no tema de negócio, naquilo que nos leva a este nosso motocast, e tu sendo uma das pessoas... Eu estou há 30 anos nos automóveis, começaste mais cheio que eu, eu já também já estarei mais perto dos 30 anos de experiência profissional, mas estou há 20 e tantos nos automóveis, e desde que tu nos automóveis me lembra de ti como uma referência no setor, e nomeadamente na altura mais aqui em Lisboa hoje, penso que a nível mais nacional, perguntava-te um bocadinho, nesta evolução destes 30 anos da Conselho Cara, que momentos determinantes da história de todo este empreendedorismo e evolução que tens tido, que gostasse de partilhar. Bem, são muitos momentos, 30 anos é uma vida, o que eu posso dizer é que, além da total dedicação, que é sempre algo que nos acompanha, a paixão e a dedicação pela nossa firma, pelo nosso negócio, eu acho que os grandes momentos que a Conselho Cara tem foi a existência às crises. Nós somos uma empresa que tem uma rápida adaptação, e as oscilações que existem no mercado fruto dessa adaptação, penso que é dos melhores momentos que a gente tem, que são lidar com uma crise e tentar sobreviver a essa crise, e aprender com ela e evoluir logo em simultâneo. Eu penso que esses são os melhores momentos que nós possamos ter. E, por cima, no momento em que vivemos, é um excelente exemplo, não é? Porque eu acho que o mercado teve que ter essa necessidade de adaptação e, particularmente, tu como presidente da APDCA, acho que sendo esse exemplo para o mercado como um todo é absolutamente fantástico. Mas ainda tocando aqui um bocadinho nesta experiência toda, e daquilo que eu falei um pouco sobre ti, perguntava-te, ainda nesta comunidade mais pessoal, e por isso com 30 anos, essa paixão dos automóveis já vem desde muito longe, e, especificamente, como é que surgiu este interesse pelo todo terreno, onde, de facto, tu participas em competições e és navegador aí, penso eu, com o teu sócio? Olha, assim, eu desde muito novo sempre gostei do espírito de aventura e de velocidade. Depois tive uma ligação, foi aí que conheci o meu sócio, um concessionário em Lisboa, que tinha como o nosso patrão corria na marca UMM e estava ligado à mesma, e, a partir daí, olha, o pai do meu sócio também, que foi piloto da UMM, e uma coisa levou à outra, começámos a fazer provas, e, a partir desse momento, a paixão que a Deus foi mais intensa, e fomos evoluindo na nossa carreira, nas nossas aventuras, na forma como lidamos também com a competição, mesmo não sendo, não somos pilotos profissionais, mas fazemos tudo com muito gosto e com muita paixão. Acho, acho, bem, ainda por cima eu tenho essa ligação, eu, quando fiz o meu MBA, um dos meus colegas que estive mais próximo era engenheiro na fábrica da UMM, e eu acho que a UMM foi um carro icónico que nós conseguimos fazer em Portugal, acho que mesmo, ainda há, ainda há algumas corridas da UMM, e é um carro que ficou, e é pena que ele não tenha continuado, mas se, de facto, tivéssemos nós outra escala, provavelmente ainda existiria, ainda teria que continuar, mas é um exemplo icónico de um carro que é feito em Portugal e que, mesmo assim, teve muita adesão, ou não tinha economia de escala. Olha, então deixa-me aqui perguntar-te um pouco, de facto, nós vivemos um momento determinante do mercado, não é? E ainda aqui não consigo, para já, mais demais, de conseguir car, já passarei a seguir de uma perspectiva mais abrangente do mercado enquanto a PDCA, mas perguntava-te, no fundo, o momento que vivemos um primeiro confinamento, agora um segundo confinamento, quase um ano depois, um ano que obrigou muitas adaptações, isto, de facto, vem e vem expor quem está menos preparado para se adaptar à tal mudança que tu tens falado, que tem sido uma constante na concilicara. como é que, de facto, ou seja, estes 12 meses, ou 10 meses, talvez mais, em termos de desde o início da pandemia, como é que tem sido esta adaptação a nível da concilicara? Olha, eu acho que em todos os setores, se as empresas não se adaptarem com relativa rapidez, vão sempre ficar para trás, e os estiverem menos preparados, dificilmente vão ter, vão conseguir manter-se à tona. e eu acho que essa adaptação faz parte da evolução natural do mercado. E nós, no nosso caso, na nossa empresa, acabamos sempre por lançar novas iniciativas, por pensar sempre onde é que podemos evoluir, onde é que podemos melhorar, e eu acho que, estando a acompanhar todas as evoluções que existem, tanto regras, leis, de natureza, de todas as naturezas, e conseguir juntar a isso uma adaptação e uma evolução, penso que isso faz com que as empresas possam andar na linha da frente, ou perto da linha da frente. Mas neste contexto da pandemia, o que é que tu sentias que a nível da Consulcar fosse o principal eixo de adaptação a que tiveste que focar ao longo destes dez meses? Quando existe este tipo de confinamento, a primeira coisa que nós fizemos foi, tínhamos que evoluir mais ainda na parte digital. Exato. Desde essa altura tivemos a montar e a evoluir um novo site que acabámos de lançar há quase dois ou três dias. Passámos hoje em dia, não é praticamente, já consigo fazer um contrato, ou consigo vender um carro e entregar um carro a um cliente de forma totalmente digital. São situações que são pimentos quando existem situações como... Hoje tens essa capacidade de levar o carro ao cliente se ele quiser fazer um test drive, entregar o carro em casa do cliente, pedir os dados e recolher informação para fazer o financiamento, videochamada, se for preciso, fazer o dinheiro do carro, ou seja, a tua equipa está, de facto, preparada para aquilo que nós antecipávamos, que se calhar só acontecia daqui a três ou quatro ou cinco anos, mas que se está, de facto, a tornar uma realidade no nosso mercado. Sim, está totalmente preparada. Então, olha, deixa-me aqui fazer-te uma pergunta enquanto mais num contexto de presidente da PDCA, em que no fundo tens um grande contacto e sei que tens com o setor como um todo e nestes momentos, então, como aconteceu agora deste novo confinamento as pessoas a falar contigo e a perguntar-te exatamente o que é que pode e o que é que não pode e o que é que tem acesso, esclarece dúvidas, imagino que sim. perguntava-te como é que tu vês muitos dos associados à PDCA, no que representa, neste caso, o mercado independente, a resistir a este segundo confinamento? De uma maneira geral estamos todos apreensivos em relação ao futuro e ao impacto que este novo confinamento está a ter no setor e na economia em geral. Sabes, quando há, existe uma incerteza e tens que lidar com um planeamento que passa a ser diário e não estudado há um ano ou dois ou três anos, tudo isto traz apreensão e traz incertezas. Eu acho é que os empresários deste ramo de atividade e principalmente os associados à PDCA, nós temos todos uma enorme resiliência e uma capacidade de adaptação. Não é só a Conselho Car que a têm, praticamente todos a temos, mas gostaríamos que este esforço também se fosse reconhecido pelos governos, pelas nossas pretensões fossem ouvidas, já não, aqui estamos até a falar de uma, de uma forma generalizada, com todas as associações, as associações sabem o que é que se passa, estão fartos de chamar a atenção e estes esforços deviam ser ouvidos. Da mesma forma que nós lidamos com situações que ninguém está à espera, que são, estamos a falar de vírus e de crises que são relacionadas com o mesmo, os stands e o setor acata todas as informações e todas as ordens do governo, faz tudo para que as coisas melhorem mais rapidamente para podermos voltar à nossa vida normal, evoluímos, mas sentimos que do outro lado existe sempre um eco que não chega a ter retorno. Pronto. E é esta parte que é muito importante ser ouvida. Estou de acordo contigo e não sei se tu viste eu recentemente também partilhei a minha opinião no LinkedIn que quando isto for para o ar já passou e será há uma semana mas as pessoas vão vendo este motocasso ao longo do tempo mas um pouco antes desse nosso motocasso no fim de semana anterior houve uma reportagem na SIC Travagem a Fundo não sei se houve esta oportunidade de ver onde eu próprio achei muito limitativa ou seja onde apenas se falou de novos falou-se de algumas marcas de luxo falou-se de após-venda de marcas de luxo de elétricos e o mercado que se calhar reagiu melhor que foi os usados nem uma palavra um trabalho excepcional que eu acho que os teus associados têm feito e em particular na minha opinião até mais o setor dos usados em termos de adaptação à internet e a esta nova realidade nada disso foi falado e o desafio tremendo que houve e que de facto acabou por haver uma reação muito positiva até após o primeiro confinamento do mercado devido também uma muito boa adaptação de todos os operadores independentes ou seja e nem sequer de financiamento se falou nessa reportagem ou seja que para mim é um bocadinho representativo de algumas pessoas que às vezes no fundo quem foi responsável por aquela reportagem não é uma pessoa não tem uma visão holística do mercado não é? e focou-se naquilo que é o mais óbvio o mais fácil que é falar ou de novos por um lado ou falar de sei lá do elétrico que está na moda ou ir falar dos carros de luxo e tal porque foram os únicos que cresceram e tal ou seja acho que faltou ali muito para ser representativo do setor e sabes isto também como é hoje que nesta altura provavelmente se houve uma altura em que praticamente para cada novo se vendiam 3 usados estamos numa fase em que os usados estão com mais peso e que calhar agora para cada em cada 5 carros 4 deles são usados e um é novo sinceramente eu fiquei a aguardar quando vi o anúncio dessa reportagem fiquei a aguardar com muita expectativa porque as reportagens quando se falam e quando o chavão da reportagem é que o mercado travou a fundo nós estamos sempre à espera de notícias que possam muitas vezes até nem ser a realidade do mercado o mercado travou a fundo é uma realidade travou mesmo a fundo para os novos para os usados também houve uma evolução a seguir do primeiro confinamento mas e se calhar pode ter sido fruto das pessoas que também não terem comprado nos primeiros meses juntando as compras se calhar há aqueles que estavam já a pensar comprar nos meses seguintes mas o que é certo é que no final do ano o próprio mercado voltou a ressentir-se e agora com este confinamento ainda mais e quando não se fala de um mercado dos usados que é muito forte em Portugal mas não se fala porque não se dá valor porque eu penso que as próprias leis e regras deveria haver só para o mercado dos usados vê-se um mercado como uma globalidade e não é uma globalidade e quando chegamos a uma situação que até é igual tanto para os novos como para os usados que é os iupes que se pagam de casa em stock não podem ser vendidos uma reportagem ficou muito aquém muito aquém sinceramente fiquei desiludido ao ver aquela reportagem como consumidor e a gente estamos dentro do mercado e sabemos o que é que se vai passando mas como consumidor olhando para aquela reportagem até ao consumidor não transmitiu nada não houve nenhuma mensagem que pudesse vir naquela reportagem 100% de acordo olha mas já que tu falas e tocas num ponto muito importante gostava de te fazer a pergunta por aí ou seja falas e eu acho e tu vais se calhar na minha opinião ser uma pessoa marcante em termos do desenvolvimento deste setor a nível dos usados e agora que assumiste a presidência da APDCA se bem me lembro arrancou em 2018 e onde tu também estiveste na criação da própria APDCA e naturalmente a primeira fase é uma fase inicial e eu acho que este segundo mandato e que assumes a presidência terá outro peso e terá outra consolidação da própria associação no mercado gostava de te perguntar para quem nos ouve aqui que já é associado à APDCA ou que não seja mas em particular seja um operador independente e que se também reveja naquilo que é o esforço que tu e toda a equipa da APDCA faz o que é que de facto são estes os grandes objetivos que tu tens para este teu mandato de três anos olha a APDCA penso que nestes primeiros três anos foi tentando mudar algumas mentalidades e a união faz a força que é um dos nossos problemas e finalmente a maior parte dos nossos colegas ou dos do meu parte das pessoas que trabalham no setor dos usados e não só começaram a perceber que a APDCA nasceu para uma representação de empresários de um setor que não era devidamente tido em conta isto é nós temos especificidades de negócio que acabam por não são desgeneralizadas são coisas muito tem que ser vistas dentro e enquadradas dentro do que é o mercado de viaturas usadas e eu acho que a associação nasceu para isso e nasceu por pessoas e somos todos colegas que estão vivem o dia-a-dia do mercado e sabem exatamente quais são as dores que esse mercado tem e eu acho que os primeiros três anos foram de evolução de aprendizagem de dar a conhecer e agora quero que isso passe para um patamar diferente ganhe outra velocidade até porque as coisas levam o seu tempo para construir e ganhe a estrutura eu não vou dizer que temos a estrutura praticamente completa mas vamos evoluir de uma forma que a gente possa como na casa indiquei na outra pergunta que me fizeste possa fazer ver a quem de direito e as coisas estão mal estão erradas e que têm que evoluir e essa vai ser a minha luta a minha função e principalmente unir o mercado mesmo nunca vamos concordar todos uns com os outros mas temos que ter um fio e o fio é seguir um certo objetivo esse objetivo mesmo que a gente não concorde se nós unirmos e nós falamos muito os portugueses têm essa regra eu acho que é errada falamos muito explodimos fazemos um incêndio gigante mas depois quando é preciso estar na frente do incêndio não está lá ninguém e a PDCA vai estar sempre na frente do incêndio o que a gente a gente só quer é que os bombeiros venham atrás de nós a ajudar a apagar o fogo como é que tem que dizer excelente excelente analogia e como sabes eu próprio também comecei a minha carreira no setor de automóvel mais nos novos e conheço bem essa realidade e depois nos últimos provavelmente nos últimos 15 anos tenho mais estado concentrado nos usados exatamente pela razão que me foquei em termos da vertente toda de internet nos automóveis e os usados desde sempre tentado nessa linha da frente e tu sabrás também a razão porque é um mercado onde as pessoas são mais ágeis o mercado é mais fácil de se trabalhar porque não há essas regras todas do bloco exemption e mesmo nos Estados e nos outros mercados há muito mais limitações no modelo de distribuição que aqui se torna muito mais flexível e tem permitido esta evolução do setor automóvel para a internet mas agora deixa-me fazer uma pergunta num ângulo diferente também no contexto do setor mas não tanto nesta vertente dos operadores que vendem mas na vertente de quem compra e perguntava a tua opinião provavelmente se calhar enquanto está a potenciar mas traz uma opinião mais enquanto concilcar pela operação bem estruturada que tens do que se tu sentes e já quase há um ano que esta pandemia entrou se notaste alguma alteração no comportamento nos gostos nos gostos na procura do consumidor final neste neste período de pandemia sempre uma diferença do lado da procura do comportamento assim as possíveis crises têm servido de aprendizagem para todos não nós como empresas mas também como consumidores e o que eu começo a notar ou o que se tem notado é que cada vez que existe uma crise e agora podemos vir um pouco mais atrás quando foi uma crise financeira as pessoas vinham à procura de uma viatura dentro das posses que poderiam gastar e com o iuco o mais barato possível agora é uma crise pandémica em que aqueles que vão perder o emprego ou não têm dificuldades acabam por se calhar ter um bocadinho os rendimentos reduzidos por causa dos layoffs e destas situações todas mas estão mais confiantes para seguir a vida deles para comprar uma viatura porque sentem-se mais seguros para não andar de transporte e o que eu noto é que as pessoas vêm fazer compras ou quando vêm à procura de uma viatura vêm muito mais ponderadas não vêm com aquela paixão que muitas vezes eu anuncio que é há de haver um dia que nós vamos ver a nossa paixão que é o Ferrari amarelo e vamos comprá-lo mas vêm com uma procura muito mais ponderada e vêm procurar uma viatura que é bem dentro das necessidades de cada cliente e eu acho que aí se disseres mas a procura está para carros mais baratos ou para carros mais caros a procura está pela necessidade que o cliente procura está mais racional mas quer até ter mais tempo para pesquisar nós vemos no stand virtual nós atingimos os picos dos picos de procura no stand virtual durante este período todo de pandemia nunca tivemos tantas pessoas a pesquisar no stand virtual como tivemos nestes últimos meses ou seja é evidente que as pessoas eu não sei se viste o nosso último webinar onde por exemplo há mais 33% de mulheres a procurar carros como era normal o segmento das pessoas mais velhas mais velhas ou seja pessoas acima dos 50 e mesmo acima dos 60 houve crescimento a nível dos 100% em termos desse tipo de pessoas a procurar os carros como até os mais jovens a partir dos 18 anos que se diria que as pessoas iam para novos modelos de mobilidade e tudo mais também tivemos ou seja eu estou sempre de acordo e os números do stand virtual demonstram isso que é um aumento muito significativo também da nossa procura nesta fase o que de facto demonstra o que tu estás a dizer e 100% acordo então deixa-me aqui só retomar algo que tu já falaste atrás mas que gostava porque eu acho que pode ser um exemplo para o mercado e entrar só um bocadinho mais no detalhe disso ou seja hoje em dia se calhar em algumas componentes já que estamos em confinamento geral não era totalmente evidente que os stands estarem abertos fosse assim tão benéfico porque alguns alguns stands não tinham acesso a determinados benefícios paralelamente também para outros poderia ser um benefício porque mesmo assim se teria a opção de vender um pouco mais ou seja podem-se dividir as opiniões mas o que interessa é que a realidade hoje em dia estão portas fechadas e a forma de vender é através de vendas digitais o que eu te perguntava é tu de facto consegues transmitir isso para o mercado numa operação tão estruturada como há tudo que de facto esta realidade de uma venda totalmente digital no cenário que estamos hoje realmente acontece e tu és um exemplo vivo disso onde o cliente contacta há videochamada mostra-se o carro manda-se o vídeo proposta de financiamento fala-se da retoma entrega-se o carro ao cliente pode-se ir lá levar para ver um test drive higieniza-se o carro e de facto se consegue fazer aquilo que nós acharíamos que ia demorar assim tanto tempo está de facto para acontecer na Concilcar sim está a acontecer na Concilcar e está a acontecer no mercado em geral se me disses assim mas vai ser esse o futuro as coisas levam o seu tempo mas já existe esta possibilidade os próprios já criaram essa possibilidade a Concilcar também já a criou e é possível aqui só temos aqui uma pequena questão que eu vou deixar em aberto e já que isto vai ser visto por muitas pessoas queria deixar este recado o online facilita-nos a vida ajuda-nos a fazer um processo burocrático que o grande problema e eu costumo dizer às pessoas o mais fácil mesmo é vender o carro porque toda a parte burocrática as pessoas não imaginam a logística que um automóvel tem como um carro novo caminhões transportes tudo e mais alguma coisa e depois tem uma burocracia inerente que são cerca de 10 ou 15 ou 20 papéis que as pessoas muitas vezes têm que assinar que é quase uma escritura de uma casa mas um é a garantia o outro é a extensão não sei do que existe um molhão de papéis e o que eu deixo isto como consumidor é que nesta área digital em que as pessoas têm esta facilidade que é uma facilidade ok se nos disserem que tiramos o cartão de cidadão no nosso computador todos vamos adorar porque a gente já sabe que vai para uma fila é uma facilidade mesmo é uma facilidade que o sistema conseguiu criar e que os clientes também conseguiram deixa-me só dizer eu renovei neste período da pandemia e o meu cartão de cidadão em casa o governo mandou uma mensagem que eu queria renovar e o cartão em casa é renovado o próprio governo acelerou muito e dás valor a isso e o que eu digo e deixo isso como um recado é que isto tem acontecido nestas alturas de pandemia é que as pessoas veem o stand virtual veem a net veem os nossos sites contactam-nos mostramos os carros muitas vezes não fazemos test drive porque a pessoa também não lhe dá jeito mas a pessoa está adiciente que quer comprar uma viatura enviamos as documentações tratamos tudo com financiamento conseguimos fazer um financiamento digital e de repente a pessoa deixa-nos atender o telefone porque acha que mudou de ideias eu acho como qualquer consumidor se fosse à empresa dessa pessoa e fizesse o mesmo a pessoa iria levar a mal não é uma questão a gente não quer que a pessoa avançou e agora tem que comprar não é isto que nós estamos é uma questão de princípio de educação de relação e de investimento é uma questão de respeito pelo trabalho dos outros são coisas que dão muito trabalho são coisas que nós fazemos com todo o gosto porque é o nosso negócio nós adoramos vender automóveis adoramos automóveis só esperamos do outro lado dizer assim olha não me leva mal eu estive a pensar melhor e não quero avançar fazer esta coisa para nós percebermos porquê ou seja para percebermos e como é que podemos melhorar e ter mais chegado em próximos processos e o que eu acho é que na era digital perde-se um pouco o tal contacto e o contacto muitas vezes é nós nos olhos uns aos outros se calhar tomamos um compromisso de palavra dificilmente voltamos atrás e na era digital perde-se essa parte humana e eu acho que se levarem a sério uma era digital como se tivesse presencialmente uma pessoa tudo isto pode facilitar a vida a todos ok? não é só em termos pandémicos será daqui para o futuro vai ser muito mais fácil comprar um carro e tratar toda a percussão online na mesma continuo a dizer que um automóvel é uma paixão e não há nada com abrir a porta sentarmos lá dentro e dizer é isto mesmo que eu quero isso aí há sempre a acontecer e não há nenhuma câmara que nos possa dar essa sensação mas digitalmente tem que haver respeito pelo trabalho dos outros acho que é um excelente ponto e a maior parte das pessoas que assistem este motocastro ao longo dos próximos meses e semanas também seguramente se identificam e esperemos conseguirem nós próprios estamos não sei se tens visto temos feito uma campanha particularmente a nível digital a transmitir ao consumidor final o quão preparados o setor e em particular o setor dos usados no setor em geral automóvel está preparado para vender online e por isso sentir que depois também há esse retorno por parte do consumidor e o respeito por esse trabalho que está a ser feito e é como tu dizes não é só por ser online que se deixa cair essa ligação e já agora que tu falavas até aí falamos aqui vou-te fazer uma pergunta um bocadinho mais provocadora que vem da minha equipa que eu disse perguntas aqui para o Nuno sendo uma referência e então vou-te pedir que me ajudes aqui nesta curiosidade a equipa levantava nesta questão que é que já há três anos a conciliar a conciliar a ganhar a produzir vídeos que hoje em dia é muito relevante nos carros e mesmo nas páginas de anúncio hoje em dia passa a ser a primeira coisa que passa porque os clientes valorizam muito os vídeos dos carros e de facto nunca foi tão importante como é agora e a conciliar fazia um excelente trabalho no entanto a feedback que a minha equipa me diz é hoje em dia a conciliar deixou de fazer estes vídeos dos carros mais ainda num momento como este nos últimos tempos há alguma razão ou algum insight que tu tiveste para não estares a fazer vídeos dos teus carros que tens em venda? Não, não não todo eu não testi dos vídeos a questão foi que com o início da pandemia do ano passado eu achei que deveríamos passar para outro patamar tivemos as limitações de fazer vídeos na rua que tornava-se mais complicado porque a pandemia não dava não dava de todo para eu fazer porque estávamos todos em confinamento e então achei que tínhamos que ir para outro patamar e então comecei a desenvolver dentro da concilcar entre aspas um estúdio ok aqui a questão que se passa é que com estas com a pandemia com o confinamento com as pessoas infectadas as obras não têm sido olha se eu tenho cabelos brancos ainda agora ainda tenho mais os vídeos ficaram em stand by para poder avançar no outro patamar demorou foi muito mais tempo do que eu estava à espera mas para teres uma ideia o meu site também já era para ser lançado e só lá foi lançado agora como a parte do site também vai ter fotografias numa nova apresentação e eu queria aliar isso ao vídeo e tipo vai sendo bem pronto e foi por isso que mas deixe-te essa nota nós sentimos e como nós temos análise dos dados do site do stand virtual de facto carros que tenham o vídeo de facto as pessoas investem mais tempo as pessoas hoje em dia como investem mais tempo a questão de ver o vídeo ajuda mesmo que o vídeo seja nas instalações hoje em dia pessoas fazem até uma explicação do carro com alguém presente é uma coisa que te incentiva a ti como referência do mercado que já muita gente faz ainda não é assim tão geral ou seja na altura em que nós criámos isto como no stand virtual colocámos como o primeiro elemento da galeria automaticamente tivemos um crescimento muito significativo de 10, 15% de mais pessoas a fazerem vídeos mas mas qualquer forma fica aqui esta provocação e esta nota da equipa que acho que também se já teve uma excelente operação irás beneficiar em voltar a esses vídeos não é uma provocação é mesmo algo que teve que ficar um pouco em stand-by e está a demorar tempo demais onde sabes que eu estou em pulgas para que volte novamente a apresentar vidas também tem a noção que como presidente da PDCA a tua sobrecarga e o teu tempo em termos de equipa às vezes para empurrarmos também depende de nós que estamos à frente dos projetos e imagino que o teu tempo mesmo dentro do setor automóvel hoje em dia se calhar não sei quantificar não sei se tu saberás mas imagino que por vezes tens de dedicar 20-30% do tempo à PDCA o que naturalmente retira tempo outras coisas mas faz parte da missão que agora escolhas durante estes 3 anos para a frente da PDCA e descanso mas faço com todo o prazer e toda a dedicação o que for bom para a PDCA e para o mercado vai ser bom para todos nós e eu acho que isso vale a pena vestir a camisola até mesmo assim sem dúvida olha deixa-me fazer-te aqui uma pergunta final em termos e de olhar um capo para o futuro não especificamente uma pergunta relacionada com a pandemia nós não sabemos olha gostaria muito quando estiverem ver este motocast ontem que foi uma terça-feira houve 5 mil casos que normalmente costumamos ter 15 mil o que me pareceu boas notícias vamos ver hoje quase não vi os números de hoje ainda a ver se começa a haver esta queda através de descendente seriam excelentes notícias vamos ver como as coisas evoluí e por isso não vou entrar por aí era mais sendo a Concilcar de facto uma empresa de referência a nível nacional e com os 30 anos de experiência e mais a mais e por isso mesmo o reconhecimento do que como presidente da PDCA perguntava-te em relação ao futuro sonhos com objetivo independentemente da PDCA que já falaste dessa evolução em termos de setor mas a Concilcar depois destes 30 anos o que é que é que é de esperar nesta nova fase nos próximos 10 ou 20 anos onde chegar o que é que são os vossos objetivos para onde é que queres ir olha eu acho que me vais chamar maluco mas se calhar enviava as nossas instalações para lançar mais alguns projetos por isso não há muito de dizer nós estamos sempre a evoluir estamos sempre a querer melhorar e se calhar neste momento as nossas instalações como pequeninas para tudo aquilo que podemos fazer ou seja mas isso quer dizer que tu gostarias também de ter uma cobertura geográfica maior ou seja passar a ter uma operação pudesse ter vários pontos no país ou irias apostar mais na internet para cobrir o mercado nacional não a ideia era na forma centralizada como temos a operação ampliar para criar melhores condições para olha para ter um sítio só para fazer vídeos sem interferir com tudo toda a logística dos automóveis os automóveis é um produto muito complicado não dá para pôr em parteleiras é muito chato temos de estar sempre a ter instalações maiores e melhores e se calhar era ampliar e focar os vários tipos de publicidade e de forma de anunciar viaturas dentro das nossas instalações mas de uma forma muito mais profissional e para isso precisar de instalações bem maiores sem dúvida acho que é um excelente objetivo acima de tudo às vezes é importante ter objetivos também tangíveis que é aquilo que tu demonstras e é essa acho que esse elemento prático traz-se para a financiar não olha eu queria-te agradecer muito a tua disponibilidade de estares aqui connosco como tu sabes estas entrevistas tem sido um fórum do setor automóvel e agradeço os teus esclarecimentos a exato que muitas pessoas vão ter a oportunidade de ouvir esta nova conversa onde em particular partilhaste muito o teu ponto de vista enquanto Conselho Car mas também quanto à PDCA e também agradecer e desejar-te as melhores felicidades não apenas como Conselho Car mas também nesta emissão que estás ainda tens dois anos e meio pela frente à frente da PDCA e naturalmente podes contar com o apoio do Sandro Tó que temos estado aqui para defender e desenvolver o mercado automóvel também eu é que agradeço o vosso convite e claro estamos aqui pronto para ajudar tanto seja o sedante virtual como os associados como a PDCA como Conselho Car eu acho que porque ela é muito pequenina mas temos que estarmos separados uns dos outros temos que ser mais um sem dúvida sem dúvida vou só vou só fechar aqui o nosso motracasse e é assim que termino hoje este motracasse aqui com o Nuno Silva uma referência a nível nacional da Conselho Car há mais de 30 anos e penso que como todos saberão presidente da PDCA aqui é desenvolver um papel absolutamente fundamental na defesa do mercado independente e da estruturação foi com imenso prazer que tivemos o Nuno Silva connosco hoje ainda neste início do confinamento quando gravámos este motracasse espero sinceramente que algumas das pessoas que vejam isto um pouco mais tarde já estaremos em tempos de maior normalização mas acho que que era eu que era o Nuno temos uma noção clara que o setor evoluiu muito em particular o setor dos usados e que isso augura um futuro muito positivo e de outra vez quando se do confinamento o mercado reagiu muito positivamente esperamos o mesmo também assim que saímos deste confinamento geral a todos um forte abraço e esperem muito brevemente teremos mais um outro cast aqui no estado virtual muito obrigado